Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Almeida na Rosa. Já peço a você que deixe bastante joinha aí, que se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito, que ative o sininho das notificações e vai lá na opção todas para estar recebendo todas as notificações quando a gente postar um vídeo novo. E é isso aí meu povo, hoje eu vou estar fazendo um doce de banana sem açúcar. Então as pessoas também que não podem ingerir açúcar também podem estar fazendo esse doce que é muito saboroso e não fica ruim. Se não pessoal, mas as pessoas que gostam de açúcar podem adicionar também açúcar. Mas o meu que eu vou estar fazendo hoje não tem açúcar. Olha, é isso aí, para as pessoas também que estão fazendo dieta, podem comer esse docinho. Vamos lá? O que é que eu vou fazer? Uma panela aqui. E aqui ó pessoal, vou descascar a banana, ó, observe que ela está boa. Ela só está com a casca, ó, ruim, mas está boa. Aí eu tiro essa parte aqui. Gente, você já experimentar o doce de banana sem açúcar? Fica muito saboroso. Dá para você sentir bastante o gosto da fruta. Gente, essa banana que eu estou usando aqui é banana da prata. Mas você pode estar fazendo com banana nanica, com a banana muito doce, mas da prata também é doce. Então essa daqui que eu estou usando é da prata. Vou colocar a banana aqui, ó, no liquidificador para passar. Quem não quiser passar no liquidificador, pode amassar. Pega um garfo e amassa, coloca um pouco de água aqui, só para ajudar. Aça a banana com o prato, coloca um garfo e a canela. Lembrando a vocês que quem não quiser passar no liquidificador, pessoal, pode amassar. Fica assim, ó, tipo uma vitamina. Vou colocar o restante aqui, ó. As bananas estão tudo madurinhas. Colocar um pouquinho de água. Agora eu vou colocar lá no fogo. Já servi o fogo com a lenha. Aqui, ó, pessoal, coloquei a lenha. Aí o fogo como está, ó, baixo. Não pode parar de mexer. E aí, pessoal, você tem que escolher uma panela mais grossa para que o doce não comece a agarrar no fundo da panela. E você tem que mexer, né? Mexer o doce direto. Mas já, 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 pessoal, já vai estar pronto. E vale a pena, né, esperar essa delícia ficar pronta. Porque doce de banana, gente, me conta aí. Vocês gostam de doce de banana? Porque é um dos meus doces favoritos. E o de vocês? Olha como está ficando o nosso doce. Reduziu bastante. Você vê a quantidade que tinha. E a quantidade que está ainda. E vai reduzir ainda. Reduziu bastante, ó. Então, a pasta grossa, ó, como é que está. E aí, ó. A cor do doce, como a gente só tem o açúcar da fruta, você observa que está bem marrom. Olha a cor como é que está. Você lembra a quantidade que eu coloquei aqui? Você lembra onde é que estava? Estava aqui em cima, ó. Olha o tanto que reduziu. Por isso que tem pessoas que colocam chocolate logo no início. Porque assim que der esse ponto, ela já tira, entendeu? Porque já deu a tonalidade de doce de banana. Aquela cor mais escura. Mais avermelhada, escura, né? E aí, quando a gente não coloca nada desses produtos, para dessa cor, a gente utiliza isso. Deixa, né, pegar um pouquinho no fundo. E aí, vai, ó, passando assim, ó. Aí, observe que vai te soltando, tá vendo? Aí, vai dando a tonalidade do doce. E fica, não fica aqui nem queimado não, minha gente. Não fica com gosto de queimado, não. Aí, a cor como é que estava, ó. Estava antes bem claro. E agora, já está nessa tonalidade, ó. O nosso doce é um doce de corte. Aí, ó. Esse doce não levou açúcar. É justamente uma opção para as pessoas que não podem ingerir açúcar. Né? Que têm a vontade de comer um doce, mas que não podem ingerir açúcar. Então, esse daqui é o ideal. Porque não tem açúcar. Só tem o açúcar da fruta mesmo. Aqui, pessoal, já vou tirar. Aí, ó. A cor que ficou. E já vou tirar para esfriar. Aí, ó. Já está no ponto. Esperando, que já está bom. Já, já eu retorno mostrando a vocês. E agora, pessoal. Você só vai pegar, né? Um recipiente onde você vai colocar o doce. Untar com um pouco de margarina ou manteiga ou óleo. Aí, ó. Bem untada. E agora, eu vou colocar o doce aqui. E, ó, pessoal, como ficou o doce. Aí, ó. Coloquei aqui nessa assadeira. Deu essa quantidade aí. Untei a espátula para, na hora de espalhar, facilitar. E aí, ó. A cor ficou essa aí. Um marrom bem escuro, que não você está vendo. E já, já, eu retorno para cortar, para mostrar a vocês como ficou. Agora, como está o nosso doce de banana sem açúcar. Agora, meu povo, ó. Está vendo que fica um doce num ponto de corte? Aí, ó. Olha como ficou bem firme. Ó. E aí, eu vou pegar um aqui, para estar experimentando. Ó, gente. Que delícia. Acou. Esse doce ficou perfeito. Muito saboroso. A gente sente o gostinho do açúcar da fruta, minha gente. É uma delícia. Uma delícia. Fica mais saboroso do que o doce feito com açúcar. Esse daqui é o sem açúcar, ó. Para você que está de dieta, para você que não pode fazer uso do açúcar, você pode estar fazendo esse doce e comendo esse doce, porque não vai ter problema nenhum. Está aqui a receita. Muito simples. É um doce demorado. Realmente, demora um pouco, mas vale a pena, porque o resultado final é muito bom, minha gente. Até o próximo vídeo, meu povo. Tchau. Fica com Deus.